Nossa, não sobe? Sobe, sobe, sobe! Ai, ai! O Baby Shark! Cuidado pra não cair, velho! Cuidado pra cair, porque o bicho é zica, velho! Aê, boa! Salve, salve, galera! Aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo, galera! Hoje a gente vai jogar Raft! O jogo sofreu umas alterações, teve umas atualizações, galera! Então vamos dar uma conferida, né? Vamos ver como é que tá, né, galera? Então, ó, já sabe, se gostarem do vídeo, galera, já deixa aí o seu gostei e o seu comentário pra gente fazer uma série, hein? Beleza? Então, ó, pra jogar esse jogo comigo, eu chamei meu amigo Nick, fala aí, Nick! Pode, galera, quem fala é o Fox? É, eu chamei de Nick e falei que é Fox! Bom, vamos lá, então! Bora jogar, Nick? Bora jogar! Bora jogar! Deixa eu mudar a visão aqui, porque essa terceira pessoa aí não é muito bom, não! Vamos lá, Nick, ó! Primeira coisa, vamos pegar, vamos pegar, cara! Tudo que passar pelo barco, tenta pegar, velho! Tudo, a gente vai precisar pra craftar as coisas, sabe? Aqui é o galãozinho! Aí, nossa, o Nick tá um pescador, hein? Olha, o pescador, velho! Lerde, arco! Nossa, o cara tá muito ninja, velho! Não, não dá! Ele, a gente pode mudar... Tá, pega, como é que bate, como é que bate? Eita, 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 eita! Como é que bate? Sei lá, mano, sei lá, eu não sei! Ai, caraca! Eu dropei minha coisa! Volta, volta, volta! Tem que fazer umas plataformas, velho! Cadê as plataformas? Ó, o bicho vindo, moleque! Ó, martelo de construção! E... Criei! Pronto! Martelinho! Aí, ó! Coloca, coloca plataformas, pra gente poder andar de boa! Cara, é impressionante! O bagulho passou do lado, velho! Não pegou, velho! Caramba, velho! Ó, tubarão! Ainda bem que eu fiz a lança bem a tempo. Mate, 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 mate! Apanha! Apanha! Espeta ele, espeta ele, Nick! Boa! Bicho safado, rapaz! Não, daqui a pouco a gente vai... Olha o tanto de coisa que tem aqui embaixo, Nick! Tá vendo? Tem até escapamento. Tem até carburador, velho! House. Ok. Operação Baby Shark. Nossa, o que você tá fazendo, mano? Ué, não ficou preso. E agora? Não dá pra ficar preso? Não, dá sim, que eu já vi. Eu só tenho que ir. Nossa, será que não dá? Acho que você tem que estar em terra. Quer ver? Deixa eu testar minha teoria. Caraca, Nick! Ai, ai! Nossa, perdeu uma ilha. E agora? Não tem como fazer? Eu acho que tem que usar a âncora mesmo. A gente tem que fazer a âncora. Vamos, velho! Perdeu uma ilha, Nick! Guarda essa mora aí, velho! Vai! Vamos fazer lá, ó. Vamos fazer o filtro. Filtro simples. Já criei aqui, ó. Vou botar bem no meio. Certo? E vou ampliar mais aqui, ó. Ai, acabou a madeira. Tá, e o copo? Vou fazer o copo também, Nick. Colocar o copo d'água. Pronto. Já acende o fogo aí. Como que acende o fogo? Você tem que colocar a tábua de madeira. Eu não tenho. Não tenho. Então pega aí. Aí. Aí, pronto, Nick. Já tem água. Deixa sempre água, tá? E sempre que você beber, você já repõe, tá bom? Combinar assim, que aí ninguém fica sem água. Bebeu, já repõe, já deixa queimando aí. Opa! Aí, ó. Nossa, tá escuro pra cacete isso aqui, Nick. Nick, tá comendo o que, Nick? Beterraba. Nossa, Nick. Mas não era pra comer, Nick. Mas eu tenho bastante. Ah, então tá bom. Então come. Ó, vou fazer aqui a plantação. Tá? Vamos plantar. Ó, vou pôr aqui do lado. Pronto. Colocar a tábua. Ó, temos aqui plantação. Vamos ter batata e vamos ter coisa. Obrigado, obrigado, obrigado. Ufa! Esse negócio aqui tem que crescer rápido, velho. Isso. Ó, bicho, que nem aqui, ó, bicho, que nem aqui. Ih, vagabundo, mano. Quebrou o bagulho. O bicho é silencioso demais. Como é que um tubarão mordendo nosso barco não faz barulho? Com fome, velho. Fazer esse fomeado demais. Parece que o personagem representa você na vida real. Tá maluco? Ó, e um cara zoando. Ó, fazer... A vara de pescar, mano. Tô pescando, hein. Cuida aí, cuida aí, cuida aí. Pesca o tubarão, House. Vai pegando as coisas aí. Vai pegando as coisas aí que eu tô pescando. Ó, o baby shark. Peguei peixe, peguei peixe, mano. Peguei peixe. Ó. Colocar o peixe aqui. Aí, ó. Boa! Ó lá, o peixe tá comendo, ó. Quando o peixe sair lá, cê come, hein. Não vai morrer, não. Tem que... Tem que falta pra fazer a âncora. Pegou o peixe. Come o peixe ali, mano. Pegou a pedra. Como o peixe ali. Ah, tá aqui. Criar, pronto, fiz. Como que usa? Não sei. Ah, tá. Já descobri. Põe ela aqui. Aqui é um bom lugar pra fixar. Já tá terminado? Ah, aqui é um bom lugar. Pode pôr. Deixa eu passar, não. Oi, já? Tá firme agora? Tá firme? Tá. Tá. Vamos lá. Ué, essa ali aqui é mó ruim, velho. Não tem nada aqui. Tem uma coisa aqui. Olha direito. Não tem. Pior que não tem. Deixa eu ver. Tem umas plantinhas aqui. É. Não, você não tá entendendo o que o tubarão fez. O que ele fez? Volta logo pro barco, Raul. Ele quebrou justo o bloco que tava com a âncora. Caraca, cadê o barco? Aqui, vem pra frente, vem pra frente. Nossa. Nossa, velho. Eu consigo, Raul. Caraca, mano. Que bicho lazarento, velho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Se eu não tivesse o remo... Puta vida, velho. Ali. Não morreriam, né? O que? Ali na direita. Vai, vamos pra lá. Não sei o que que é, não. O que que aquilo ali será? Parece uma outra construção, velho. Nossa, deve ter um monte de loot lá, Nick. Vamos pra lá, velho. Pega o barril aí do lado, eu tô indo pra lá. Ali, Raul. Beleza. Eu consigo manter os barcos perto um do outro. Pula nele lá. Tô vendo. Peguei a caixa, peguei a caixa. O que que é na caixa? Não sei, eu vou ver ainda. Ah! Voltei. Olha o bicho. Olha o bicho em cima. Que da hora, velho. A caixa que tava mantendo vivo. Nossa Senhora. Semente preta, semente branca, semente azul, tudo, velho. Acorda, 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 acorda. Aí, criar. Pronto, deixa eu colocar outra aqui, ó. Cadê a... A âncora? Vai precisar de âncora, né? É. Precisa de pedra. Você tem quantas? Não tenho, não. Ah, eu tenho três, eu tenho três. Precisa de... Aqui, ó. Tá. Como é que faz? Você coloca ela na borda do barco. Eu acho que só pode ser na frente. Mas coloca mais na frente pro tubarão não conseguir pegar. Botar água potável ali na batata, pra ela crescer. Beleza. Vai que o tubarão tá aqui, o tubarão tá chegando. Vai lá. Vem aqui, o barco tá seguro enquanto eu tiver... Oremo. Tô aqui, tô na ilha, já. Vê o machadinho de pedra. Eu consigo fazer um. Consigo quebrar a árvore, será? Eu acho que é. Nossa, peguei coco, peguei tábua, peguei semente de palmeira, peguei um montão de coisa. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então vê se encontre outra árvore aí. Aqui, ó. Aqui embaixo tem mais. Ah, eu quero essas coisas não, velho. Sai fora. É sopa. Você não quer fazer sopa, você não é viciado em peixe? Eu não. Não, eu pego peixe porque o peixe é o melhor que tem, pô. Pra nós se hidratar, se alimentar. Vai pegando item, não deixa de pegar item não. Sempre, sempre, sempre. A ilha, eu não posso parar de remar que eu tô sem a âncora. Mas eu também não tenho âncora. É, por isso que eu tô falando pra ir pra ilha, porque eu não posso parar de remar. Não vai dar certo isso aqui, mano. Vai sim. Eu acho aqui. Flor, flor não pega mais não. Ó, tem, tem árvores. Calma aí, deixa eu pegar aqui árvores então. Vai, 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 quebra. Quebra, quebra logo, mano. Tô bem demorado. Nossa, tem uma árvore aqui doida. Que é árvore de manga, eu acho. Ó, cara, tem barril pra direita aí. Se você conseguir puxar pra direita, velho. Tem dois barril, velho. Esses corantes aqui eu não vou pegar não, Nick. Dá boa, velho. Não vou pegar não. Pronto, acabou. Peguei todas as árvores. Bom, galera. Então é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, enche a barra de like aí, galera. Tem uma série de heft, ainda tem coisas pra fazer. Ainda a gente nem evoluiu. No próximo vídeo a gente vai fazer a crafting table, galera. Pra ver se consegue fazer uns crafts mais elaborados. Certo? E aí dá uma melhorada na nossa base aqui. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo. Grande abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.